Look muito chique com esse blazer que já mostrou pelas vendas da loja física que vai ser um sucesso nessa estação, nesse xadrez que tem só um leve detalhe aqui no vermelho cereja ou bordô pra nós das antigas. Esse blazer tá muito elegante, gente. Ele tem o detalhe dos botões encapados, eu acho que isso faz a diferença na finalização do look, sabe? No acabamento, ó, botões encapados também, o detalhe do bolso, um blazer bem estruturado, porém ele tem elastano, então ele é um blazer que é gostoso da gente usar o dia todo, ele não fica limitando o movimento nem nada disso, sabe? Ele tem um pouco de elastano na composição aqui de fora e no forro, o que garante essa coisa de ser gostoso de usar o dia todo. Ele tem uma leve ombreira só pra dar aquela estruturadinha de ombro também e mais alongado, ó. Fica lindo pra usar com vestido, pra usar uma mini style, uma meia, um shortinho, eu amo esse estilo de blazer. Aqui embaixo eu tô com a nossa...